Você não vai acreditar o motivo pelo qual o triatleta sempre tem uma borrachinha de elástico perto dele. No triatlon são três modalidades, primeiro a gente nada, depois a gente pedala e depois a gente corre. As trocas de esporte são feitas nas transições, quando a gente sai da natação vai para o pedal e do pedal a gente vai para a corrida. E para fazer isso a gente tem um local especial dentro da prova com o nosso número que é chamado de ar de transição, onde a gente deixa o nosso pedal, deixa a nossa bike, deixa a nossa sapatilha, deixa o nosso tênis, deixa o nosso capacete. Olha eu fazendo a transição aí, já peguei minha bike, vou sair para pedalar e olha o detalhe aqui, eu não coloquei a sapatilha de ciclismo, eu vou pedalar com ela descalçada ainda. E é por isso que eu uso esse elástico, olha aí o segredo. Minha sapatilha de ciclismo tem esse buraco onde eu encaixo esse elástico e o elástico eu encaixo atrás na roda da bicicleta. E deixando a bicicleta assim, deixando a sapatilha assim eu consigo pedalar sem colocar a sapatilha e sair mais rápido da transição.